Bom dia galera do Youtube, estamos aqui com mais um vídeo, Mauro da Broz Eu sei que está chegando no canal aí, se inscreva para se juntar a família Broz aí Agradeço desde já, sinta-se à vontade aí, compartilhar, deixar seu joinha lá, que é muito importante E é isso aí galera, vamos que vamos Estou aqui para falar uma coisa aqui, eu estou com essa moto, acho que vai fazer 4 anos Dia 27 de julho, eu já fiz 4 anos, eu fiz um vídeo falando dela, que ela era em 2014, mas na verdade ela é em 2012 E hoje eu quero tirar uma dúvida aqui, que eu estou com ela, há esses 4 anos E eu nunca andei no alto, como ela é flex, hoje eu vou fazer um teste aqui, para ver se ela anda no alto Normal, porque já tentei pôr no frio, ela não aceitou Ela engasgava, engasgava, de manhã cedo ela não pegava Mas agora eu vou fazer um teste hoje, hoje eu vou pegar uma viagem aí, vou lá para Mariporã Eu estou chegando na reserva aqui, eu vou passar no posto, vou abastecer só no álcool para ver se o que vai dar Se eu vou conseguir transformar ela para o álcool direto, porque a gasolina está muito cara Aí eu vou fazer um teste aí, se ela não aceitar só o álcool, vou fazer misturado Porque na verdade eu tinha uma mix, as primeiras 2009 era mix E eu andei, eu fiquei com ela há 3 anos, e os 3 anos eu andei sempre no álcool, não tinha problema E essa aqui, por ser flex, tinha que aceitar o álcool, né Mas segundo, porque eu nunca coloquei o álcool, o Mônio não está rejeitando Ela tem um computadorzinho de bode aqui, e aí ela está reconhecendo o álcool, por quê? Porque eu sempre andei na base unida Aí hoje eu vou, estou deixando baixar aqui, ó Pra mim ainda está... Andar só no álcool para ver Se é mais econômico, se o que não é Porque o álcool na verdade é mais barato, né A gasolina está 13... aqui em São Paulo está 13... 13,30 mais barato aí, 13,37 E o álcool está 1,99 Aí eu quero ver se ela vai aceitar o álcool Se ela vai aceitar o álcool, show de bola Se não vou ter que andar misturando até ela aceitar O álcool é bom que polui menos também, né É isso aí Chegar no poço ali, né Vai abastecer Só no álcool para ver como é que vai ficar E aí como a viagem é longa, né Longa, né Uns 35, 37 km aí, vai Aí vamos ver como é que vai... Que ela vai reagir no álcool só, né Eu vou esquentar ela bastante Porque se não, ela me deixa na mão, né É isso aí, galera Espero que vocês escutam, compartilhem Como eu já tinha falado Se inscrevam quem não for inscrito aí Que estiver chegando agora no canal aí Deixe seu joinha lá, que é muito importante Família Bros agradece Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Fui